Sexta-feira, pouco antes da pergunta do escriba, a discussão tinha sido com os saduceus em torno da fé na ressurreição, o doutor que tinha assistido ao debate gostou da resposta de Jesus, percebeu a grande inteligência dele e quis aproveitar da ocasião para fazer uma pergunta de esclarecimento. Qual é o maior de todos os mandamentos? Naquele tempo, os judeus tinham uma grande quantidade de normas para regulamentar na prática a observância dos dez mandamentos da lei de Deus. Alguns diziam que todas essas normas têm o mesmo valor, pois todas elas eram de Deus. Não compete a nós nos introduzindo distinções das coisas de Deus. Já outros diziam que algumas leis são mais importantes que as outras e por isso obrigam mais. Já o doutor quer saber a opinião de Jesus. Qual é a mais importante? Jesus responde citando um trecho da Bíblia para dizer que o mandamento maior é amar a Deus de todo coração, com toda alma, com todo entendimento, com toda força. No tempo de Jesus, os judeus piedosos recitavam esta frase três vezes ao dia de manhã, ao meio-dia e à noite. Era tão conhecida entre eles como entre nós hoje, por exemplo, o Pai Nosso. E Jesus acrescenta citando novamente a Bíblia. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esses dois. Responde breve e muito profundo. Muito profundamente. É o resumo de tudo o que Jesus ensinou sobre Deus e sobre a vida. O doutor concordou com Jesus e concluiu, sim, amar a Deus e amar o próximo é muito mais importante que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Ou seja, o mandamento do amor é mais importante que os mandamentos relacionados com o culto e o sacrifício do templo que os judeus haviam feito uma lista imensa. Essa afirmação já vinha desde os profetas do Antigo Testamento. Hoje diremos que a prática do amor é mais importante que novenas, promessas, rezas e promessas e processões, viu? E agora te pergunto, o que ainda te falta? Quais são as barreiras que você precisa romper para seguir o Senhor, colocar a tua vida à disposição dEle e viver o verdadeiro amor? A adesão ao amor, o amor a Deus, não é um cumprimento simplesmente disso ou daquilo, mas é uma atitude, é uma realidade concreta. A curiosidade desse doutor nos deu para nós a possibilidade de entendermos o que o Senhor quer de nós, um amor verdadeiro, um amor autêntico, um amor total. Um bom dia!